Gente, festa maravilhosa hoje, como a gente anunciou ontem, muito obrigado a cada um de vocês por nos proporcionar essa alegria, essa emoção de perceber que a nossa cidade está a um passo de sair do pico da miséria e que infelizmente nós entramos a pouco dentro. Pedro Velho é uma terra de homens valorosos, onde cada um de nós temos sempre o orgulho de sermos patrícios desta terra, pervelenses e aos poucos infelizmente nós estamos perdendo esse orgulho de dizer que somos de Pedro Velho, porque quando nós dizemos fora que somos de Pedro Velho, nós viramos pessoa de chacota, de mancota, de quem mora fora. Porque Pedro Velho muda de prefeito quatro vezes no ano, porque Pedro Velho tem um gestão desonéfico, velhaco e que envergonha a nossa cidade. Porque Pedro Velho tem um prefeito que é cliente da polícia, do Ministério Público, do Gareco e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que somos de Pedro Velho hoje nos envergonha, foi quanto? Porque o povo de Pedro Velho que hoje se tiver orgulho de dizer que é Pedro Velho nesse, vai ser de um prazer e expulsar a gente atrás, aquele que nos roubou o direito de dizer que somos Pedro Velho. Quantos partos foram feitos gratuitamente por um rival de Carvalho Dantas? Quanto orgulho nos deu o professor Renato Izerio, a professora Alcina Izerio, pioneira no feminismo e que virou nome de escola em duas cidades na nossa região. Quanto nos orgulhou Esmeraldo Siqueira, catedrático, professor, professor de língua francesa e fundador de duas faculdades na Universidade Social do Rio de Janeiro. Para hoje nós estarmos impunidos, envergonhados, porque os nossos líderes são capazes, são criminosos e estão roubando o nosso direito de dizer que é Pedro Velho. Covardes, covardes, quem foi que abriu a porta da caixa prego para vir para cá, esse é a mão miserável, roubando o nosso direito de ser Pedro Velho. Nessa terra tem muitos covardes, mas ainda tem muitos homens de valor e de coragem para defender a ela. Nós somos Pedro Velho e nós queremos ter orgulho de dizer que somos de Pedro Velho. E não adianta vir com mordaça, com ameaça, com dinheiro, tentando comprar a nossa consciência, porque se alguns se vendem, a maioria está provando que não se vende e vai rechaçar desta cidade, este protesto de bandido que está aqui. Tentando dominar, amedrontar, visitar as pessoas na madrugada para comprar o que elas têm de maior valer, a consciência, se aproveitando infelizmente de uma situação de carência, de pobreza que eles próprios criaram no poder. E ainda encontra, inclusive lá na minha terra, em Cuité, covardes iguais a eles, que se vendem, que se emprestam a essa safadeza. Nós que envergonham o nosso Cuité, porque Cuité é a terra de Antônio Teixeira, sindicalista, homem que defendeu o trabalhador, que foi preso pela ditadura militar, procurado, mas não abnegou do direito de defender o direito do povo. Nem todo mundo lá na minha comunidade concorda com o que está acontecendo com esse município. Cuité, que tem um vice-prefeito acovardado, amordaçado, encabastado com uma horta de criminosos, que está com eles, citado no processo, citado nas denúncias, que recebeu a visita pela madrugada da polícia, do ministério culto, do promotor, dizendo, levante o seu colchão para a minha venda que tem de baixo. Não é isso que o povo de Cuité merece, não é isso. Muito embora alguns, infelizmente, ainda insistam na covardia de defender esses canailas que estão no poder, ameaçando esse ou aquele e tentando contra a nossa cruzinha. Temos apenas quatro minutos, e quatro minutos não é suficiente para ler a ficha criminal dos que estão no poder, ameaçando esse ou aquele e tentando contra a nossa cruzinha. Vendedores de concurso público, vendedores de diploma, vendedores de diploma falso, autuados em flagrante por receptação, aqueles que a polícia entrou no quintal e encontrou um motor de moto roubado na caça de uma unidade. Vergonha para o nosso povo, vergonha, eu estou envergonhado. E por isso, senhores e senhoras, todo mundo conhece a música, eu não sou cantor, eu sou cantador. Mas quem que eu lhe salve com vocês? Aqui em Pedro Rano, ninguém quer o satanás. Jô satanás, jô satanás. Aqui em Pedro Rano, ninguém quer o satanás. Jô satanás, jô satanás. Aqui na nossa terra, ninguém quer o satanás. Jô satanás.